Oi, meu nome é Lani Lino e vocês estão no canal Um Tantinho de Verde. O vídeo de hoje vai ser para falar sobre essa lindeza que é a Equeveria rúbila. Se você já gostou desse assunto, deixe um dedo no joinha e vem comigo! Música Essa Equeveria linda e maravilhosa é um híbrido entre a Equeveria agavóides e a cuspidata. E além dela ser um híbrido, eu vou falar de algumas características dela. A maior característica é que ela tenha folhas numerosas, carnudas, razoavelmente grandes, rombicas. O que é rombicas? É esse formato aqui, ó, de exângulo, de losângulo, na verdade. Esse é o formato dessa folha que eles classificam como rombículas. Elas ficam entrelaçadas, tá vendo? Uma entrelaçada na outra. É de um verde intenso, né? Um verde escuro. Levemente rosado ou alaranjado, conforme ela fica no frio. É uma planta de muito fácil cultivo. Muito fácil de se cultivar. Eu tava achando que aqui era haste floral, mas pelo que eu tô vendo é muda. Então, ela solta mudas assim. E a haste floral, pelo que eu vi na internet, pelo que eu vi nos sites confiáveis, né, das classuláceas, é mais fina do que essa daqui. Brota muito fácil por folhinhas, olha. Essa daqui eu achei no meio do vaso. E ela brotou muito fácil. É uma planta de muito fácil cultivo. Não é susceptível a doenças. Pelo menos aqui no meu cultivo ela é muito fácil. Nunca teve fungo, nunca teve coxonilha. Ela se adapta muito bem aqui. Se adaptou muito bem aqui. É uma planta que gosta, que tolera uma meia sombra. Ela não precisa ficar num sol pleno. Ela aqui em casa, ela pega em torno de quatro horas de sol, mais ou menos. E ela fica muito bonitinha, tá vendo? Com essas beiradinhas aqui, ó. Avermelhadas. É uma planta muito, muito bonita. O que eu posso falar sobre ela? A forma de propagação. Eu já disse, né? Por folhas ela se propaga. E se propaga também pela essa mudinha aqui, ó. Isso aqui é uma mudinha lateral. Eu vou cortar. E aqui é uma mudinha. Eu vou plantar isso daqui. Essa haste também, eu vou plantar e vou fazer muda dela. Toda essa haste. Além de fazer um berçário com essas folhinhas. Vou retirar assim, ó. Essa haste. Vou tentar não quebrar. Tentar não quebrar. A folhinha cai toda. Então, eu vou tentar não quebrar. Você acha que eu não vou conseguir? Com uma mão só. Eu vou tirar e já mostro pra vocês. Eu já tenho essa planta há mais ou menos um ano e uns quatro meses. Ela veio num potinho 11. Hoje ela tá num vaso grande. O vaso tem mais de uns 20 centímetros de altura. Uns 20 centímetros de boca. É um vaso bem grande. E eu tô pensando em pôr ela num vaso até maior. Aquela folhinha que eu mostrei brotando, ela tava entre as outras folhas. Ela caiu, né? Esbarrou em algum lugar e tava entre as outras folhas. Então, fácil propagação. Fácil cultivo. Exuberante. Porque é uma planta exuberante. Vigorosa. Ela gosta de um vaso grande. Porque ela cresce. Razoavelmente é uma planta intermediária. Não vamos dizer que ela é uma das gigantonas. Mas ela também não é uma planta pequena. Então, eu só vejo vantagens nessa planta. Gente, não esquece de deixar o joinha. De se inscrever no canal se estiver gostando do conteúdo. E falar pra mim, nesse vídeo, eu gostaria que vocês falassem pra mim. De onde vocês são? Qual parte do Brasil ou do mundo vocês estão me assistindo? Porque no último vídeo teve muito comentário de pessoas de fora. Que eu mostrei a estufa. Que eu avisei que a partir do mês que vem eu vou vender plantas. Então, muita gente falou que pena que é de fora, de longe. Então, eu gostaria de saber de onde vocês são. Eu vou mostrar mais algumas coisinhas aqui pra vocês. No meu jardim. Choveu bastante. Mas eu vou mostrar essa equeveria falhanópolis do meu marido. Que tá tão perfeita, tão linda, que eu resolvi mostrar pra vocês. Gente, também no final desse vídeo eu vou deixar uma surpresinha. Que aconteceu essa semana. Não sei se vocês viram no Instagram do canal. O canal tem um Instagram. Eu posto fotos diariamente das plantinhas. Segue lá. É o mesmo nome do canal. Um tantinho de verde. Então, gente. Eu vou deixar pra vocês um videozinho. Que eu fiz curtinho esses dias à noite aqui em casa. Que mostra o meu brasileirinho. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem comigo até o final. Paz e bem. Olha o tanto que essa flor é grande e é linda. Olha o tamanho da flor. Minha mão aqui. Pra vocês terem uma ideia. Ela nem tá totalmente aberta. Olha o tamanho dessa flor. Tá vendo que a minha mão... Ela não tá totalmente aberta ainda. É do meu cacto brasileirinho. Meu lindo. Primeira vez que deu flor. E que flor. Não. A gente tava com medo danado de não vingar essa flor. Porque tá na passagem. Vai que alguém derrubasse o botão. Nossa. Que coisa mais linda.